E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que funciona os postos de imigração e aduana na América do Sul. Então fiquem ligados após a vinheta. Então vamos lá pessoal. Primeiro eu decidi fazer este vídeo porque na última viagem que eu fiz eu tive alguns problemas, principalmente no Paraguai, com relação à migração e aduana. Porque é o seguinte, para você fazer uma viagem pela América do Sul, nos países que tem ali o tratado do Mercosul, vocês precisam apenas de um RG. Então como eu nunca tinha saído do país, principalmente de moto, eu fui entrando pelo Paraguai e fui indo pela estrada, indo, 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 até um certo ponto que alguns policiais me pararam. E eu já tinha passado por vários postos policiais, mas nesse eles me pararam e pediram o passaporte. Entreguei o passaporte, não é obrigatório, que fique bem claro, e eles viram que não tinha nenhum tipo de visto. Então eles pediram que eu apresentasse o documento de entrada no Paraguai. E eu também não tinha a menor ideia do que aquilo significava. Então eles me disseram exatamente isso. Ou você volta 500 quilômetros e pega este documento, ou você paga uma multa e você pode continuar. Como já era mais para o final do dia, eu decidi pagar uma multa, certo? E não voltar os 500 quilômetros. E seguir viagem. Depois disso, tive outros problemas porque eu não tinha justamente este documento de entrada. E eu vou falar para vocês o que este documento de entrada que vocês têm que tirar toda vez que vocês entrarem em um país e saírem de um país. Então é o seguinte, você está lá na estradinha bonitinha, você vai cruzar para o Paraguai, por exemplo, como eu fiz. Alguns quilômetros, às vezes logo na entrada do país vai ter já o posto de imigração, ou às vezes você vai andar alguns quilômetros, uns 2, 3 quilômetros. Não é muito distante e vai ter lá o posto de imigração. Neste posto de imigração você vai apresentar o seu RG e vai pedir para entrar no país. Eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar um documento, onde vão colocar a data que você está entrando e quanto tempo você pode ficar naquele país. Normalmente eles perguntam quanto tempo você pretende ficar. Você fala lá 30 dias, por exemplo, eles vão lá dar uns 90 dias para você ficar lá. Legal? Além disso, o posto de imigração é para você, pessoa física, ok? E o posto de aduana que fica ao lado é praticamente a mesma coisa e ele vai ser responsável pelos seus pertences, por tudo que está entrando no país, no caso Paraguai. Então a moto, câmera fotográfica e qualquer outra coisa que você tiver, eles vão dar uma olhada, vão verificar se está tudo certo. Se for o caso da moto, vão pedir o documento da moto, vão pedir a sua carteira de habilitação e também vão dar uma olhada, conferir chassi e algumas coisas em um país que seja um pouco mais sério. Outros só vão verificar ali se a moto está ali e vão te liberar. Espera aí pessoal, rapidinho. Eu recebi um comentário da Marina Gueiros, que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado Marina. Ela falou sobre justamente algumas restrições que tem aí a mais na aduana com relação a alimentos. Então se você vai para algum país aqui da América do Sul, na verdade qualquer país, você tem que ficar ligado na legislação com relação a isso. Então você procura lá para saber. Normalmente as restrições maiores são com relação a carnes, frutas e grãos. Então vê direitinho para não ter que jogar tudo fora, porque realmente eles fazem jogar fora. Continuem aí o vídeo. O que vai acontecer? Eles vão te dar este documento da migração, que mostra a sua entrada, e vão te dar também o documento da aduana, que fala que a moto ou o carro está entrando naquele país em tal data e vai ficar durante tanto tempo e pertence a tal pessoa. Quando você estiver saindo do Paraguai e entrando, por exemplo, na Bolívia, vai ter também um posto de imigração e um posto de aduana, de ambos os países. Então você vai ter que ir no de migração e aduana paraguaia e fazer a saída sua e do seu veículo. Então eles vão falar lá, tal pessoa saiu tal dia e tal moto saiu tal dia. Você vai pegar este documento e vai apresentar na migração e aduana boliviana. Eles vão verificar que você deu entrada, que está tudo ok, tudo beleza com você e com a moto e vão deixar você entrar. O que aconteceu comigo foi que eu cheguei nesta divisa e eu não tinha o documento de entrada nem o de saída do Paraguai. E o rapaz pessoal lá da Bolívia, eles foram extremamente gente boa comigo e eles tinham ali o posto de aduana, que era bem ao lado. Eles verificaram a moto inteirinha, viram chassi, viram placa, viram se estava tudo dentro do conforme e eles me deram o documento de entrada da aduana. Só que eles falaram assim, você pode seguir em frente para o posto de imigração, só que a gente não garante que você vai conseguir entrar na Bolívia. Porque eu não tinha o documento de saída do Paraguai. Era como se eu tivesse simplesmente me teletransportado para a Bolívia, apareci do lado do nada. Então segui até o posto de imigração da Bolívia, cheguei lá, era um lugarzinho bem assim, uma casinha praticamente, expliquei toda a situação para o oficial boliviano e ele, extremamente gente boa, ele falou bem assim comigo. Faz assim, deixa o seu documento aqui comigo, pega lá dois isotônicos lá para a gente e está tudo certo, a gente resolve aqui para você. Aí eu fui lá, peguei dois gatorades lá para eles, deixei lá que estava um calor de inferno. Enquanto isso, eles estavam fazendo o meu documento de entrada, conferindo se eu era algum procurado aí brasileiro. Tinha um José Júlio lá que apareceu, mas não era eu, ainda bem. E eles liberaram sem problema nenhum. A partir dali, eu não tive mais nenhum tipo de problema com migração e aduana, porque eu já sabia como que funcionava. Então, fui para a Argentina, fiz todos os trâmites necessários, depois para o Chile e assim por diante. Então, fica uma dica, mesmo você precisando apenas do RG, você precisa obrigatoriamente de um visto, que não deixa de ser de um visto, dizendo que você está entrando no país, quanto tempo você pode ficar e também quando você sair do país. Legal? Estou deixando aqui um vídeo que mostra como que foi essa minha estada, um tanto quanto indesejável nessa fronteira, e para vocês não passarem pelo mesmo. Legal? Oi, pessoal, beleza? Vou mostrar aqui o lugar onde eu passei a noite hoje, entre o Paraguai e a Bolívia. A moto ficou aqui dentro, aqui dentro, e eu dormi ali no canto. Peguei um cobertor que estava estendido aqui na janela, me cobri, porque faz bastante frio, e dormi, né? Acabei de lubrificar a moto. Aqui é o lugar, ó. O pessoal ali, caminhoneiro, aguardando para passar aqui na doana. E agora eu vou ter que esperar eles me liberarem, porque deu alguns problemas, que depois eu vou fazer um vídeo e explicar. Se eu conseguir chegar em casa. Falou. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a experiência que eu tive para compartilhar com vocês sobre pós-de-migração e a doana na América do Sul. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, basta você comentar aqui no vídeo. Legal? E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo de alguma maneira, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar na página do Facebook, curtir a página, compartilhar os posts. Também entra lá no Instagram e segue Missão Mundo no Instagram. E também é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber a notificação de quando tiver vídeo novo, todos os sábados às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem eu vou falar para vocês de como tirar o passaporte brasileiro. Então esperem que vocês curtam bastante o vídeo, porque tem um pessoal aí que às vezes tem um pouco de dúvida. Então eu vou aparecer aqui para esclarecer para vocês. Então um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem.